Ai, acho que a menina vai tremer. Ai, eu tenho tudo rastelinho. Acho que alguém tá dormindo, calma. Eu vou perder. Oi, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Pierre Start. Pessoal, o vídeo de hoje, eu e a Helena iremos fazer uma batalha insana de quem ganha mais coroas. Oi, gente! Lembrando que no último, quer dizer, no final do vídeo, vai ter um presente de surpresa que meu pai falou, né, pai? É isso aí, galera. Vamos ver se vai ser a Helena ou o Piero que vai ganhar mais coroa nessa batalha. E eu vou com a skin do Farm L. E você, Helena? Eu vou com essa gamer. Então, bora montar o grupo. Helena? Acho que a Helena tá com a guina. O código é 8868880. A Helena acho que tá com a skin da guina e eu tô com a skin do Farm L. Farm L, que é o fazendeiro, ricão, barbudinho. E, galera, lembrando que vale tudo, tá? A não ser que a internet bugue alguma coisa. É. Mas, tipo, se não passar, o outro pode continuar, tá bom? Isso. Escolhe aí quem você está torcendo. Time das meninas ou time dos boys? Eu que estou torcendo pra mim mesmo, time dos meninos. Ó, gente, como o Piero, ele é um cara muito treinado e ganha de mim sempre. Eu vou torcer pras meninas! Tanta pra escura, hein? Porque o Cebolinha já é um prozinho. Imita o Cebolinha? Tá, 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 tá. Que engraçado. Que engraçado. Eu amo mais ter nele. Galera, no comentário disseram que eu fiquei fofinho fazendo a voz Cebolinha. Aham. Aham. Meu pai disse... Tu viu que era pra mim morrer, Helena? Eu... Ah. Ai, quase fiz essa burla. Eu fiz uma burla feita que eu nunca consegui fazer. Sério? É que tem um bloco aí. O pessoal está lá tudo atrás. O quê? O pessoal está parando atrás. Deixa, vamos ganhar, gente. É tudo bode com essa. A batalha vai ser só pra vocês dois, eu acho. Ah, estou muito ruim. Olha aqui. O Piero imita o Cebolinha, galera. E eu imito o Bob's Ponte. Ô, pai. Olha aqui essa burla, pai. Tá vendo? Ó. Ó, P. Daí tu só agora tu pulou ali. Mentira que eu errei. O quê? Cala. Mano, não é possível. Caramba. Que jogo troll, cara. Olha onde eu estou. Helena, o jogo está ajudando você, Helena. Ah, velho. Mano, o jogo está muito troll comigo. Olha aí, descontra. Ui. Nasteirão e todo mundo. Mano, tem quatro. Tá bugado. Gabriel tá bugado, Edu. O pai, olha isso aí. Tá nem a ti. Sério? Passei. E agora? Tenta aí, Piero. Tá indo, tá indo. Vai, vai. Ai, Piero. Galera, vou tentar, mano. Galera, a minha internet bugou um pouco, mas voltou. Ai, cara, se não vai dar. Dez. Não vai. Vai sim. Não vai. Ai, por favor. Aparece. Ai. Piero. Vai. Vai. Vai, vai, vai. Receba. Galera. Cara, sabe por que eu voltei tudo no início? Por causa que a internet travou. Vocês viram isso? Mano. Meu boneco começou a andar sozinho, depois voltou normal. E ainda consegui. Helena, não é você que está bugando a internet? Ah, não. Cara, Lost Temple. O mapa que aí ela aldeia, né? É. Ela disse que sempre pra mim que ela aldeia esse mapa. É, mas... Então, eu tenho alguma compostezinha, alguma vantagem, né? Alguma diferença. Não seja a pior de todos. É. Qual que é o pior mapa pra ti, Helena? É. O que? É aquele da larva. Eu sou muito ruim. Nossa, aquele mapa da larva, eu não gosto. Eu amo aquele mapa. Eu falo larva, mas larva é inseto. É lava. Opa, olha aqui. Ele está travando. Sério? É que o meu boneco não está levantando. Vai. Aí. Ah. Ah, tá. Entendi, entendi, entendi. Bora. Bora. Vai, 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 vai. Passa a burla aqui. Em vez de passar ali, eu só passar aqui. Ah, eu tenho chance até de conseguir. É, retiro o que disse. Ó, vou chegar em primeiro ainda. Ó, galera, essa burla aqui também, todo mundo conhece, eu acho, né? Ó. Falou ali? Oi. Da hora, hein? Tem um mapa que eu fiz pra passar aqui o estilo, ó. O jogo parece que ele quer que eu ganhe. Ó, pera. O jogo parece... Aqui, quase, ó. Ah, não deu. Pera. Cuidado. Ó, ó, tu viu? Sim. A boneca deu uma empinadinha aqui. Helena, tu vai conseguir passar? Uhum, passei. Parabéns, Helena. Helena, agora nós estamos na final, filha. Galera, agora eu vi que sabe por quê que eu tava perdendo? Por quê? Era por causa da internet, mas agora voltou ao normal. Block Dash, Block Dash, Block Dash. Voltou ao normal, então agora... Galera, torcida pro Block Dash. É. Ah, Helena. Ah, mas sempre o Block Dash vai ser triste, sabe por quê? Por quê? Porque eu vou pegar o abraço, vou empurrar a Helena no laser. Não! E por quê a Helena? Vou fazer a Helena perder o Block Dash. E o Piero está muito treinado pro Block Dash, gente. Nossa. Gente, olha que eu joguei tanto aquele Block Dash infinito, mano, que eu juro. Eu aprendi a recuperação. O Block Dash tá ganhando, tá ganhando, tá ganhando. Não, 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 não. Eu amasso, galera. Foi. Não vou nem falar. Ah, já tomei porrada. Vai, vai, vai. Olha que é bom nas burlas. Olha que é burguinha aqui, ó. Eu tô em segundo e primeiro, tá em primeiro. Ele vai, ele vai tremer, Helena. Ele vai tremer. Por favor, que trave, trave. Olha o Lê já que trava a internet. Trave, trave. Olha que é essa burla aqui também, ó. Nossa, o Pierinho tá jogando muito. Não! Pera, quase caí agora. Ah, cai, 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 cai. Nossa, eu tô com cara pra me caí. Ele deu uma bugada ali, vai encontrar o tempo. Não dá tempo. Eu tô aqui na final, eu sei. Olha que obra assim, ó. Nossa, eu dei morte ainda. Eu dei aquela cadeirinha pra Helena. Pielo Start ganhou. PSD ganhou uma coroa. Quer mais uma partidinha? Claro. Tem. Não podemos a primeira chance perder. É. Então, vamos para a próxima rodada. Ó, eu vou mostrar pra vocês, galera. Todas as partidas que eu jogar vai ser pra vocês. E todas as partidas que a gente jogar, eu e a Helena, eu sempre vou ganhar. É pra vocês. Ela não vai ganhar nenhuma, aposta? Tadinha. Olha o papel dela e fica um cheat. Aqui, ela vai tentar me dar uma rasteirinha? Olha que a minha cara dá tristeza. Olha a cara dá tristeza da Vivian. Não, não. Tá, Vivian, vai, capricha aí. Vai, vai, vai. Olha a burlinha aqui, ó. E ele está aqui. Não deu. Ah, aquela burla não tem como. Tem que ficar um pouco mais na frente. Ah. Tem dois aqui da cabeça. Tem que fazer o que lá dá lê. Olha o pai, olha o pai, olha aqui. Em vez de passar ali, ó. É só eu passar aqui. Daí aqui eu dou o rasteiro. Daí aqui eu pego, ó. Ah, é que o Piero é muito difícil de ganhar dele. O cara é muito pró. É. Mano. Parece que ele tem o dom dos jogos. Ele tem o dom dos jogos. Pelo menos se classifica, filho. Assiste a Helena, consegue? É só eu correr aqui, gente. Eu estou... Ali, ali. E eu não quero ver uma pessoa perdendo. Todinha. Já estou aqui na chegada. Olha aqui, sabe por que eu estou meio ruim? Agora que eu lembrei, mano. Eu estou 20 dias sem jogar o jogo normal. Eu só estava jogando o Dope Neste Infinito. Por isso que eu estou ruim. Telephone. Aqui, ó. A gente acerta tudo aqui, ó. Acerta é nada, meu filho. Eu vou usar esse cara aqui. Pra quê, coitado? O carinha, o bote pisou na minha cabeça, velho. Eita! Derraceirinha na Helena. Eu estava levando o cara, velho. Ui! Ah, levei o cara. Eita, derraceira no cara que estava... Que estava... Coisando um bagulho ali. Que deva... Não! Não! O quê? Não! Pai, que eu dei um saco na Helena. Ela não tinha que salvar, mas ela foi dar um desce sem querer morrer. Ah, não. Cara, Eliana, eu juro, se tu me derrubar, eu fico com uma tanta raiva. Toma, então, ó. Aqui, a gente já passa aqui na agulha, ó. Op! Burleiro. Aqui, ó, Pai, que a passagem até tem um jeito legal. Ó, tá vendo? Ah. Pera aí, quase, quase. Vai perder? Pera, ó. Olha ali! Ah! O bichinho tá ruim, tá bom nas burlas. Aqui, ó, cheio das burlas. Pelo menos a minha filha está se classificando, né, filha? É, já passei. A gente é um ADM do jogo. Ah! Pai, fala. Piero ADM das burlas. Piero ADM das burlas. Pra quem não sabe, ADM é um... O admin? Admin. O admin, ele... Não, ADM, galera, pra quem não sabe, é um... É tipo... Aquele cara... Essa imagem é legal do jogo, ó. O quê? Ah, pah. Agora é a final. Block Dash! Não, não vai bombar o vídeo. Block Dash, bomba o vídeo, o Piero falou. Eu falei, galera. Vai pegar alto no YouTube, galera. Eu vou botar o Piero. Galera, lembra que eu joguei um monte de Block Dash, então é óbvio que eu não vou perder. Eu vou correr do Piero. Só passa quatro. Meu Deus. Eu vou correr do Piero. Ele é uma piscina de gritar também, né? Ah. Ele tem uma piscina. Ah, mas aqui é só colocar... Ah, eu tentei parar. Galera, fica brincando, né? Nossa, Block Dash. Ó, eu vou fazer essa burlinha aqui, muito arriscada, pai. Olha isso. Piero... Eu juro, essa aqui a Burla já fez eu morrer várias vezes, cara. A Helena e o Piero vão zerar o Block Dash. Ah, eu não sei não. O Piero vai me dar um abraço e me levar pro laser. Não é isso que eu quero. Eu quero levar a Blocos. Para aí! Nossa, isso é normal. Ó, de novo, de novo, de novo. Ah, não deu. Eu já peguei em pulso. Olha lá, de novo, pai. Boa, garoto! Ô, pai, tá bom? As burzes é que eu faço a recuperaçãozinha? Ah, arriscadinho, hein, Pim? Ah, garoto. Faz uma semana, tronjó. Tá valendo o presente de surpresa. Galera, uma semana que eu não jogo, pra quem não sabe, mano. Eu olhei no meu Block Dash infinito, tipo, ele tava meio desatorizado. O Piero tá jogando muito, galera. O Subway. Ô, pai, deixa eu falar uma coisa pra galera. Ó, galera. Eu não tô entendendo. Opa, o labirinho daquele. Ele não perdeu. Olha, é só pisar aqui e pular aqui, tá? Eu quero dar uma bota pra ela, porque eu quero zera com ela. Ah! Vou brincar aqui. Não consegui. Ah! Olha lá, pra mim, acho que eu nunca vou dar pra fazer o Block Dash com a Indiana. Porque essa é a primeira vez que, tipo, ela tá jogando o Block Dash e vem o labirinto. É que a Helena tá jogando muito Roblox, né, Helena? É. Lembrando que vai ter vídeo de um jogo que meu pai vai falar agora. Subway. Isso? Isso, acertou. O menino do metrô. E, galera, se vocês gostam desse jogo, tiver liberado os comentários, comenta aí embaixo. Sim. E... Bom, e lembrando que esse jogo é lá de 2012, já faz 10 anos esse jogo, galera. Eu tô germada naquele jogo. E esse dinheiro que foi gasto foi do Pino mesmo, porque é... É, porque ele vai ter que pagar meu pai, né, galera? Ele comprou com o dinheiro dele e eu vou ter que pagar o dinheiro que ele gastou, entendeu? Tipo, é bem frio. Não, porque o dinheiro não é pra... Tô na frente. Tá, capricha aí. Aqui a DM da... Olha o tanto de gente. Nossa! Olha onde eu tô. Ah, você bugou. Ah, bugou. Bugou? Voltou. Voltou, mas tinha tudo travado. O teu voltou, né? Ô, pai, essa é boa, pai. Aqui a DM, pai. A DM, a DM. Vai, DM. Ah... Mano, a gente vai ter que achar, galera, um... Um cara bom pra jogar com o outro Pino. Ô, pai, olha aqui. Eu vou fazer uma coisa muito louca, eu tenho certeza que... O Pino tá amassando nós dois. Ah, não deu. Eu ia estar fazendo uma coisa, não. Galera, mas tipo, mano, eu tô querendo uma pessoa boa pra zerar o banquete comigo, tá? Perdeu, filha? Não, já passou. Olha, tô brincando. Ah, ela já passou. Uhul! Nossa! Eu acho que vai dar a chance da Helena. Ela já passou. Eu falei aqui, mas ela já passou em primeiro. Eu só tô brincando aqui. Ah, não adianta. Tentei dar uma pressão pra... Olha, olha. Vou brincar, pai, vou brincar. Tentei dar uma pressão pra ele tremer e não treme. Uhul! Agora eu vou passar aqui. Olha, pai, quando tu quiser fazer uma coisa com pulo longo, tu tem que usar uma rasteira, sabia? Tô olhando ele. É. Ah, 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 ah! Olha, tá olhando aqui, ó. Cara, eu tô muito brincando, velho. Eu tenho que ganhar dele. Olha, olha, olha. Tem que ganhar, filha, nem que seja em outra vida. Ah, eu tô brincando aqui, ai, eu não tô brincando aqui. É o Pinto ali, galera, é o Pinto. Eu falei que tem que ganhar dele, nem que seja em outra vida. Ai, Tadinha. Ai, amor. Ô, pai, olha aqui, pai. Olha o Pinto. Eu vou derrubar o Pinto. Vai. Ah, caiu sozinho. Eu vou dar um soco em alguém. Ele tá brincando, ele vai perder. É. Esse é o primeiro da vitória. Ei! Nossa! Eu falei, eu falei. Eu vou dar um soquinho naquele, cara. Acho que eu... Tem dois Pinto aqui. Olha, o tempo vai acabar, velho. É. Verdade, cara. Obrigada por me lembrar, sério. Ah, eu sei. Você ajudou, mano, eu esqueci. Eu tava pensando nisso. Ah, esqueci de ter falado. Olha, pai. Olha aqui. Tu e eu saí pra fora. Deixa eu fazer aqui. Olha lá. Caraca, louca. Eu sou muita deles. Você expulsou? Eu sou muita deles. Filha, eu tô com tanta peninha de você. E, galera. Ó, eu tô jogando meio mal, mano. Porque eu fiquei só jogando Buck Dash infinito. Só que... O quê? Buck Dash seguido. Ó. Mano. Eu vou deixar ele... Ó, desculpa, galera, porque eu falei. Mas eu juro, eu vou deixar ele ganhar essa. Não porque eu quero, mas tipo, eu vou fazer a preparação. Não, não. Vai. Não. É só uma, é só uma, é só uma. Não. Depois ela pode ganhar, vai. Não, só uma. Pai, depois ela... Tá, você que sabe. Ah, eu vou brincar, galera. Eu sou tu. Será? Será que vai valer? Ah, cara. Tenta zerar junto comigo? Tenta zerar, Caileira. Não, mãe. Não tem como zerar. Imagina. Não tem como zerar na segunda, cara. Ah, segunda. Ah, segunda. Ah, eu vou brincar, mano. Eu vou brincar, tio. Ah, será? Ui. Ó o bote que ele me dá logo na tua santa. Ai, galera, eu tô com medo, mano. Não, mãe. Ai, os caras já estão tudo morrendo. Tem que fazer logo. Ai, meu Deus. Ah, cara, não é graça, velho. Ah, meu filho é muito burro. Vou até brincar aqui. Ó, 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 ó. Peguei. Ah, passei. Nossa, morreram 14. Aham. Agora só tem eu e... Caraca. Afinal, é picado. Laser, laser. Eu já gostei várias vezes. Lena, qual é o final que tá melhor? Laser. Nossa. Helena, você deu uma chance no fim do túnel. Eu tenho uma luz. Vai. Sai, sai, sai. Olha aqui, meu filho é parecido tão infantil, galera. Ele tá achando que a Helena vai ganhar de mim. Cara, sabia que no bloco desse infinito também tinha o laser? Então, tipo... Sei. Era pra mim ganhar? Helena, tu tá achando que eu vou te matar? Eu quero zerar contigo. Ah, Helena. Ah, que passei mais uma lei. Helena, tu deu um dash, Helena. A Helena tava com mais medo de ti do que com o laser. Caraca, mano. Mesmo. Então, vamos fazer assim agora. Se o Piero topar. Essa partida, se a Helena der a sorte de ganhar, porque no jogo tudo é possível, vale três coroas pra Helena. Você aceita, Piero? Não, porque se eu não aceitar, eu vou ganhar. De qualquer jeito. Não. E se você facilitar pros dois ganhar prêmio, porque se empatar 3x3, dá um prêmio pros dois. Você vai ser desclassificado e só a Helena vai ganhar o prêmio. Tá, então eu não entendi. Pera aí, ó. Essa partida... Se a Helena ganhar uma partida, a Helena vai ganhar três coroas. Não. Se eu perder, eu vou ser desclassificado? Agora é assim, ó. Se a Helena ganhar essa coroa, vale como três. Tá. E daí, tu já tá com três. Então, daí fica 3x3. Entendeu? E se tu ganhar, é as quatro normal e tu é o campeão. Vai, vai, vai. Ó, ó. Ah, Demi. E só você ganha o prêmio. Ó, pra Demi aqui, ó, Demi. Eu sou muito bom, velho. Ó, pai, bolinha aqui, ó. Nossa, o pior tá mal. Ó, pai, aqui, pai, ó. O moleque joga muito, gente. Puxa vida. E joga demais. Helena, três coroas, Helena. Pra dar empate, Helena. Depois tu não chora que não vai ganhar presente nenhum. Ó, pai, fala aí o que eu vou ganhar, pai. Hã? Fala aí o que eu vou ganhar, cara. É, tu falou aqui que eu não era... Você vai ganhar uma coisa que começa com D. D. Desejo. Depois eu falo outra letra. Cuidado pra não derrubar a câmera. Galera, D? D. O que você ia ter, mano? Isso aí, é. Eu tava pensando de... Jog, Rol, jog, Rol. Pera aí. Vai, vai, vai. Não, cara, porque dinheiro começa com uma E, D. Ó, velho. Tramou daí, né, pai? Ó, olha aqui, eu juro. Eu vou brincar com isso. E a minha, e a minha. Ó, pai, olha aqui. A lei começa com... Hã? Com... Quê? Com B. B? Barbie? Não, é outra coisa. Ah, tenho certeza que é bom. Eu vou ganhar Barbie. Não, mas se eu ganhar, eu vou ganhar Barbie? Não, se eu... Então, por que ela falou B? A lei é B. Tu é D. Ah, entendi. Já tá na cara que é Barbie. Já tá na cara que vai ter Barbie pra ela. Existe milhões de coisas com B. B? Beijo. Babalu. B? Não, é uma... Ó, pai, ó, pai. Eu vou fazer uma burla muito complicada, tá bom? Tá. Essa aqui, ó. Tu tá vendo? Vou ter que chegar ali, ó. Mas não dá. Então eu tenho que pegar o time perfeito. A lei tentou dar uma cena? Ó, eu vou tentar de novo, pai, ó. Ufa. Pera, é que tem que pegar muito o time, cara. Ah, entendi, peraí. Isso, pô, brincando aí um pouquinho. Os dois perdem. Ah, ó, pai, e também tem como ganhar um jeito bonito, sabia? Sim. Olha aqui o jeito bonito que eu vou te mostrar, ó. Ó, tá vendo? Uhum. Ó, tu bate aqui. Pera, ó. Tá vendo? Uhum. Eu conecto aqui, ó. Daí tu pula aqui. Ah, vai derrapando. É, dá uma arrebatinha. Final? Final. Landi. Super slide. Vem, vem, vem. Tchau, galeria. Tá puxando por esse bagulho. Super slide. Ai, ai, Helena. Não muda de assunto. Não treme, não treme. Vai, focada. Ai, entrei nada, velho. Não vou sair pra frente. É, acho que não por muito tempo. Nossa, tremei. Eu tremei aquela burla, senão ia passar contra a Helena, galera. Meu Deus. Ai, acho que alguém vai tremer. Eu tenho que ficar brincando aqui com ela, galera. Daí a Helena treme. Ai, acho que a menina vai tremer. Ai, eu tenho toda rastelina. Ai, acho que alguém tá treminando, calma. Eu vou perder. Não vai o melhor do mundo. Eu acho que eu vou dropar pra Helena. Tô brincando, tô brincando. Quer dropar? Quer dropar? Se dropar, vai perder teu prêmio. Passei, passei. Quero. Não, 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 não. Olha aqui, é porque eu tava falando uma coisa. Eu juro, travou a internet. Eu fui andar, lembra que ela mandei? Travou. Helena. Opa, mas não valeu? Travou a internet? Travou? Travou? Não, não, não. Meu Deus, que azarão, né, mano? É, cara, aqui. Eu fui apertar o cabelo pro boneco ir, não vai ali. Tá, sem choro. Chegou a hora. Ah, galera, o jogo não quer que eu ganhe a internet, cara. Essa internet tá muito bom. Tá, é... Ó, galera. Vocês votem aí embaixo, comenta aí. Se travou mesmo, se vocês acharam que o Pedro... É, cara, aqui. Ó, se vocês dois estiverem de planinho, pros dois ganharem prêmio, vocês vão perder. Eu vou pensar um pouco com meus universitários e já voltamos. Mas eu juro, pai, olha aqui. Tá, eu vou ver no VAR. Sabe o que é o VAR? Tem no futebol? Tem o VAR lá, que o juiz... O que é isso? Quando dá uma falta, os caras falam que foi falta. Ou um pênalti, alguma coisa. O cara, ou o juiz do futebol chama o VAR. Ele vai no computador e vir. E ele tira a conclusão dele. E eu vou lá, ver e já volto. Ó, deixa eu falar uma coisa, deixa eu falar uma coisa. Quando eu andei ali o W, o meu boneco era pra andar. Não apareceu coisinha de internet ruim. Mas quando eu fui pra pular ali, meu boneco começou a ficar parado, pular, pular, pulando, pulando, pulando. Porque não, passou... Mas não apareceu coisinha de internet, então não tem como ver. Galera, chegou a melhor hora, que é a hora dos presentes dos ganhadores. Porque eu vi na câmera lá que... Vamos fazer de conta que travou. Não, não travou a internet. Travou, não? Então, o primeiro prêmio vai ser para Helena. Que legal! Ela queria... Mal sabe! Chegou aqui. Deixa eu ver o prêmio. O quem? É o quem? Cadeirante, galera. Que bonito! Galera, mal sabe, não, tô brincando. Tá. Olha o presente do Piero. É sim! Galera, olha o presente do Piero. Alguém adivinha? Isso aqui é uma coisa que ele cria muito. Detector de metais, mano. É um detector de metal. E vem com uma pazinha para cavar. Ô, Piero. Ô, muito top. Já puxa o visorzinho ali? Tá. Ó, galera. Daí, tá vendo aqui, ó? Aqui no botão liga. Aqui liga, ó. Eu sei. Aqui, ó. Aí. Daí ligou, tá vendo, galera? Agora a gente vai colocar numa coisa de fel aqui, ó. Ó. Ele vai pintar. Olha lá, o metal fund. Galera, ele achou um ouro. Ó. Então, gostaram do prêmio? Muito! Muito? Mano, gostei muito, cara. É agora eu vou lá procurar para ver se eu encontro alguma coisa naquela casa. Tá? Primeiro eu vou dar tchau para a galera. Tchau, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative os sininho de notificação para não perder nenhum de novo aqui no canal, ok? Tamo junto é nóis e até o próximo vídeo. Tchau, papazinha. Bora conseguir tesouro. Tchau. Tchau, tchau.